Olá, estamos aqui para realizar uma oração especial por você e pedir a Deus que restaure os seus caminhos, que abençoe o seu final de semana, caminhos que precisam ser restaurados, há muitas pessoas que precisam restaurar a própria vida, restaurar o casamento, restaurar a família, restaurar a própria estrutura, precisam ter uma jornada abençoada e só a mão de Deus para nos trazer isso, então nós vamos agora falar com ele, vamos conversar com Deus num momento muito especial que nós temos aqui a oração todos os sábados, eu quero que você que deseja orar comigo, pedir restauração pela vida, pela família, pelo casamento que você por favor coloque nos comentários agora o seu pedido de oração, o nome de alguém, um desejo, algo que você precisa, coloque agora nos comentários, nós vamos orar juntos, vamos invocar a esse Deus que pode todas as coisas e eu tenho a mais absoluta certeza que ele vai mover céus e terra para abençoar você, abençoar os seus caminhos, cada um dos seus projetos e fazer com que a sua vida seja por ele abençoada por completo, vamos orar agora e quando você coloca o nome aqui na oração, o pedido, todo mundo que entra vai restaurando e é uma união de fé, se você não é inscrito no canal, tá vendo a palavra inscrever-se, clica ali, inscreva-se no canal, é gratuito, depois você ativa o sininho, a palavra todos, porque o seu nome já vai ficar em definitivo em todas as orações, tá bom? e com certeza você será muito abençoado, já deixa o seu like também no vídeo, olha só o que diz o Salmo 51, 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, olha só, vou repetir, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, você vai pedir a Deus agora, Senhor, restaura os meus caminhos, restaura a minha força, a minha fé, me ajude a enfrentar todas as batalhas e lutas que eu tenho pela frente, vamos falar com Deus? É momento de oração, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz agora num ato de muita fé e queremos que o Senhor mova céus e terra em favor de cada pessoa que está aqui para restaurar, para curar, para abençoar e transformar a sua vida e os seus caminhos, para que diante desses desafios que a vida nos traz, esta pessoa possa no Senhor encontrar o caminho de paz, de vida e de alegria, que o Senhor possa proteger as pessoas que estão aqui, que o Senhor possa livrar as pessoas que estão aqui, que os seus caminhos se abram, que as portas sejam restauradas, que sua vida seja transformada, que a luz brilhe sobre ela e a sua jornada e a paz reine nos seus caminhos, eu quero entregar, meu Deus, a vida de cada pessoa que está aqui conosco em tuas mãos, proteja cada homem e mulher que está aqui, proteja cada pessoa que chegou aqui, guarda que os teus anjos, meu Pai, possam cercar essas pessoas, protege-las, que cada pessoa que chegou aqui possa vencer os seus desafios, batalhas e ser feliz em tudo que faz, em tudo que coloca as suas mãos, não nos deixe sucumbir ou cair pelo caminho, não, mas segurem nossas mãos para que possamos vencer cada batalha que temos pela frente, não nos deixe sossobrar, afundar, jamais, mas segurem nossas mãos e nos guia na grande vereda dos vencedores. Eu abençoo sua vida, sua casa, seus projetos, seu trabalho, tudo que você faz, tenha a mão de Deus sobre você, te guardando, te livrando e te abençoando. Sejam todos iluminados, protegidos e abençoados pela poderosa mão do nosso Deus. Eu abençoo você, sua casa, sua família, tudo que você faz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja. Que o seu final de semana seja de luz, de paz, de alegria e de felicidade. Amém. Graças a Deus. Eu desejo a todos vocês um belo e abençoado final de semana. Conte conosco, você não está sozinho. Qualquer dúvida, sempre aqui, tá bom? Compartilhe essa oração, envia o link dela para um amigo, para alguém querido. Coloque no seu grupo de WhatsApp, de sua família. Vamos fazer o bem. A oração nunca faz mal a ninguém. Pelo contrário, ela nos abençoa. Saúde, paz e muita prosperidade.